Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. E agora a gente tá aqui na quarta cavalgada do Frota Solidária, tá? Pra ajudar a galera da NAC aí, que trabalha com crianças com câncer, que precisa muito da nossa ajuda. E você vai conhecer um pouco do que que tá rolando aqui nessa cavalgada. Vem com a gente! Uma rotada das roupas pela casa, o cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Primeiramente, é cultura. E nós somos da roça, somos de fazenda e nós gostamos disso aqui. E a ideia que vem é que nós gostamos de se divertir e ajudando alguém que tá doente, que tá acamado, que precisa de ajuda de nós. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo e a todos que contribuíram, porque é uma festa linda. E a gente vai se divertir ajudando o próximo, que é mais importante, né? Todas as crianças, que realmente precisam. Não mais da madrugada, vem me procurar. É uma festa pra comunidade, é uma festa pra comemorar a família. Então a importância de você dar apoio pra um projeto desse que o Frota faz, ainda mais na causa solidária que é desse ano, que é em apoio ao núcleo de apoio à criança com câncer, não tem como mensurar. É algo maravilhoso, é um sentimento maravilhoso. E assim, quem ainda não é parceiro, venha somar com a gente no próximo ano. Venha prestigiar o evento, porque é um evento totalmente pra família. Legal, Rodrigo. Nesse momento tá acontecendo a chegada de toda a concentração que foi concentrada na Vila Veneza. Então aconteceu a carreata e tá chegando aqui agora, aqui no local de festa do Frota, né? Na Arena do Frota. E daqui, mais ou menos, na meia hora, começa o som vivo. Primeira banda, Eli Lima, depois o Robson Augusto, João Pedro e aí fechando o André e o André Ilse. Nesse momento, todo mundo que tá chegando tá comendo churrasco, almoçando, né? Almoçando entre asas pela hora, mas tá se divertindo bastante. O trio já posicionado e a banda daqui a pouco passando, o trem pega a pressão. Hoje estamos aqui na Cavalcada do Frota, Soleridade ANAC, né? Crianças com câncer. E a gente sempre tá apoiando. Por quê? A gente é do agro. A minha empresa é de peças para tratores. E o que que acontece? No estado de Rondônia, hoje, tá crescendo muito na região de Porto Velho o agronegócio. Está aumentando muito na região de Vista Alegre, do 180, enfim, em Porto Velho em geral. E tamo aqui junto, né? Pra dar um apoio geral. O bom de patrocinar isso aqui é pra que aconteça mais vezes um evento sobre a pecuária, que tá muito esquecido, entendeu? E é muito bom patrocinar isso aqui. Ajudar, né? Ajudar a ANAC, né? Que tá precisando da gente, do pecuarista. A gente tá sempre aí pra ajudar. Muito importante que a gente fomenta a cultura local, fomenta voltar à economia, né? A gente tá sempre circulando aqui e ajudando o pessoal no evento. É muito importante porque, através desse evento, né? A gente pode ajudar outras crianças, outras pessoas. E a gente, apesar de ser uma diversão, né? É uma cultura que a gente se une, a gente gosta. A gente quer do mato, a gente quer do cício. Então, isso pra nós é um prazer pra ajudar outras pessoas, né? Olha, é importante, é fundamental essa união das pessoas em prol, principalmente dessas crianças que necessitam do apoio da comunidade. Então, quanto mais pessoas aderirem a esse projeto, com certeza mais condições de qualidade de vida a gente pode dar pra essas crianças que tanto necessitam. Eu acho que cada um de nós, como ser humano, como brasileiro, que puder contribuir com alguma coisa, com certeza será muito importante pra ele e pra família dele. Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar